Combater a dengue a qualquer hora. É esta a ideia do Ministério da Saúde para manter longe o mosquito Aedes aegypti. O objetivo é que cada um faça a sua parte, ainda mais agora quando chove muito na maior parte do Brasil. Todo verão é assim. Começa o período chuvoso e aumentam os riscos de proliferação do mosquito da dengue. Em São Sebastião, cidade a cerca de 26 quilômetros de Brasília, os agentes de vigilância ambiental vão de porta em porta levar informação aos moradores. Na casa da Vera Lúcia, tudo certinho. Menos a água acumulada nas tampas das caixas de gordura e de esgoto. Um pequeno descuido que pode ter consequências graves. É importante que o próprio morador, se ele encontrar um local que ele não consegue eliminar a água, isso é importante, dele jogar água sanitária. Porque o cloro aumenta o pH da água, então acaba matando a lava da mosquita. Vera Lúcia ouviu atentas explicações e prometeu colocar em prática o que aprendeu hoje. Muitas pessoas não sabem como ver na televisão, mas as pessoas não tomam medida. E vindo na casa da gente, a gente já fica mais... Por exemplo, isso da água sanitária, eu não sabia que... Mesmo tendo uma larva na água, eu não sabia que matava. Agora eu já sei. As dicas para evitar a dengue são velhas conhecidas, mas é sempre válido relembrar, principalmente agora no período de férias, quando muita gente viaja. Não deixe recipiente com água no quintal, entendeu? Lata, plástico, pneu, que verifique os ralinhos internos da casa, deixe fechado. Piscina, deixar tratada e coberta. E calhas, verificar as calhas. O governo federal está investindo este ano 90 milhões de reais para enfrentar a doença. Mais de 500 municípios em 19 estados já foram autorizados a receber os recursos adicionais para as ações de prevenção. Ao todo, 989 cidades serão beneficiadas. A mensagem do governo para a população é bem clara. Não se deve baixar a guarda. Por isso, a campanha deste ano reforça que sempre é hora de combater a dengue. Seu Polivaldo já perdeu as contas de quantas vezes recebeu a visita dos agentes. Ele sabe que para vencer a doença, é preciso sempre investir na prevenção. Não fica água parada, não fica lixo assim nos cantos, porque você sabe que lixo nos cantos é o que a junta, né? É o que protege a água parada. Aqui em casa não fica. Aqui em casa é bem zelado. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito que habita dentro das casas das pessoas, em qualquer tipo de recipiente que possa acumular água. Então, todas as medidas visando a proteção de criadores, como, por exemplo, tampar a caixa d'água, desobstruir calhas, colocar areia no prato do vaso de planta, são ações simples que todo cidadão deve fazer rotineiramente, assim como se faz, por exemplo, a faxina de sua residência uma vez por semana. Obrigado. Obrigado.